Saudações a todos, o meu nome é Jezrael, sou médico radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde vamos conversar sobre este exame. Temos aqui uma radiografia de bacia, isso aqui é um botão que está na roupa do paciente. Temos um paciente que tem aterosclerose, veja aqui as placas calcificadas nas artérias femurais, mais acentuada à direita. E nós observamos aqui na articulação coxo femoral direita, veja que há redução do espaço articular, aqui super o lateral, compare com o outro lado, veja que o espaço articular do outro lado está normal. Essa redução do espaço articular permite que a gente faça inferência que praticamente já não tem mais cartilagem articular aqui. Aqui o espaço articular é o somatório de duas cartilagens, da cartilagem da cabeça do fêmur e da cartilagem do acetábulo. Quando essa cartilagem é destruída, o espaço reduz. É um sinal aí de osteoartrose ou osteoartrite. Além disso, a gente tem esse bump ósseo, esse calombo ósseo aqui na transição da cabeça com o colo femoral, com alguns cistos subcondrais. Então, esse calombo ósseo, esse bump ósseo, é compatível com a síndrome do impacto femor acetabular do tipo CAM. Compare com o outro lado, veja que do outro lado não tem esse bump ósseo, a transição é suave. Aqui forma esse calombo, esse bump. Além disso, esse paciente tem uma hipercobertura do acetábulo. A cabeça do fêmur está hipercoberta pelo acetábulo bilateralmente. Então, ele tem, na verdade, um impacto femor acetabular misto do tipo CAM e do tipo PINCER por hipercobertura do acetábulo. E a consequência disso é a osteoartrose ou osteoartrite, com redução do espaço articular em decorrência da lesão da cartilagem articular. Ok? Nesse vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.